Parar com essa barulheira, hein? Que meu ouvido não é peneco! Acho bom parar com essa barulheira! Rapaz, você tá me mexendo! Não pode barulheira tocando na minha cabeça! Eu não tenho paciência! Você tá me entendendo? É assim que eu gosto! Tudo em silêncio! É, rapaz! E aí, meu rapaz! Silêncio é bom, né? Até demais! A gente reflete na vida, sabe? Reflete! Zero paciência com barulheira! Meu ouvido não é peneco? Exatamente! Exatamente! Nem o meu! Depois, se você quiser uma aula de meditação, consigo ficar umas duas horas calado, viu? Aula de meditação! É, ué! Nunca te vi aqui nessa cidade, não, ué! Deu cara de trouxa, rapaz! Meditação, rapaz! Ah, vou te meter a porrada, hein? Sou forte! Perita a porrada, hein? Que é isso? É louco? Para com isso! Corre mesmo! Você é bunda! E aí, ô, bando de homens, o que tem pra fazer hoje aqui? O que é que você... Rapaz! Posso montar no teu cavalo? Já montei! Pode ficar montado, meu amigo! Hoje tá um silêncio que só! Do jeito que eu gosto! Essa barulhera infernizando o fundo do meu tímbano me irrita profundamente! É, homem, você gosta de fazer uma bagunça? Depende da bagunça! Ah! Você gosta de fazer bagunça? É, eu gosto da bagunça, homem! Dá pra ver, já tá todo desarrumado! Vamos para algum lugar mais interessante! O meu cavalo tá doente! Ué, ou melhor, é um burro! É um burro! O meu burro tá doente! Se não tivesse doente, eu estaria com ele! Cadê, vamos curar ele, homem? Comprar um remédio pra ele, ele ficar bem forte, tratado, virilho! Já tá tratado, tá recuperando! Deitado na sua baia tranquilamente! Vou deixar ele em paz, quietinho, respirando e cagando! E o bichinho caga! Quando ele caga, parece que só é uma bomba de bosta, rapaz! Mas deu de uma cagadona ontem de tarde, e falei pronto! Tirou tudo de ruim que tinha dentro dele! Por que que vocês tão rindo do que eu falo? Eu sou engraçado? Não, rapaz, que isso! Jamais! É que história com burro assim, sempre me... É que eu nunca... Nunca tive gente dando risada de mim assim! Ai! 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 Nunca ninguém dá risada assim de eu! Eu nunca tenho um amigo assim pra andar assim no cavalo! Andar no cavalo! Ô, homem... É solitário, né? Só não aperta muito aí, não, homem! Que... Solitário é uma palavra muito forte! Eu diria solitude! Pode parecer o mesmo significado, mas a explicação, obviamente, é um pouco diferente! Explica pra gente, então, homem! Não, obrigado! Eu sou um homem que não gosta muito de frescura, por meu lado! Era só pra nossa viagem... Algumas pessoas falam que eu sou antipático... E não tenho apatia pelo próximo! Mas eu ressono de forma diferente! Quem ama, morre mais cedo! Esse é um ensinamento que eu trago! Não ame! O amor te leva à morte! Você se arriscaria por um grande homem ou não? Jamais! Jamais, homem! Se eu sou o seu inimigo... E não consigo te pegar... Eu vou na sua mulher e faço ela de refém! E aí? E aí, ó! Verdade, homem! E eu? Vai usar quem contra mim? Eu não tenho nada! Você não tem ninguém? Eu não tenho ninguém! Mas eu gosto da solitude! Ah, às vezes é bom, né? O meu também gosta mais de viver no mato, sabe? Sei! Longe das mulheres e próximo das carneirinhas! Isso foi estranho! É a realidade do sertão, homem! Qual que é o teu nome, homem? Pode me chamar de Paulote! 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 Você é bom na mira, Paulote? O suficiente! Olha uma baguncinha ali! Soltaram um prisioneiro! Ah, é? Conte-me mais sobre isso aí, meu rapaz! É, rapaz! Você se interessa, né, homem? Claro! Tem uns contratos ali, sabe? Você vai lá pegar ele lá, carambola! Você vê o quê? Nós é bicho do mato, homem! Você tem uma cara de cagacelo? É por aí, rapaz! Tem noção da polícia, não! Almoxerifado! Almoxerifado jamais, homem! Vamos lá, um prisioneiro! Vamos lá, homem! Vamos lá, vamos lá, deixa eu... Vamos lá! Bora, rapaz! Bora! Tô quase! Bora, rapaz! Bora! Bora, meu irmão! Bora! Acelera! Acelera o cagote! Acelera o cagote! Calma, primo! Falei pra você que esse cavalo é meio esquisito, primo! Chegamos! Chegamos, ó! Onde tá o prisioneiro? Vai que me pariu aqui agora, eu vou matar ele! Agora o primo vai falar pra não, hein! Esse cavalo é pra mim? Pode, 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 sabe! Nossa, que macabro! Tá buloso, né? Só toma meio que cuidar que tem um cavalo meio medruzinho! Aonde que é o lugar? Vamos lá, nação! Vamos embora, rapaz! Vamos, porra! Fulipa! Fulipa! Vambora! 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 Você é louco? pilavra rapado rapado você meteu o pé de mim ali não rapaz foi sem querer meteu o pé de mim rapaz você quase me derruba você só louco você acha que eu sou bobo Eu tenho cara de abobado Não, homem, tá certo Ele meteu o pé em mim propositalmente Não foi, homem Foi de propósito Ele chapuletou o pé na minha vireia Tá certo, homem Vou te poupar, pois o negócio é com ele Não, homem Ele não teve culpa Eu que estava na sede do cavalo, foi acidente Tô falando sério, homem Vamos continuar Desculpem por isso Pode ficar tranquilo, viu, rapaz Eu não vou fazer nada disso com o senhor Vocês são gente boa Mas aquele presunto mereceu Todos os tiros que foram acertados Você é retado mesmo, homem É a lei do sertão É a lei da roça Ou eu, ou ele É preciso de cabra macho igual você, senhor Tu acharam o cara certo E agora eu me destemperei Vamos pegar esse prisioneiro Turma, é claro que eu estou fazendo um Paulo psicopata Cara, eu estou na vibe aqui Mas esse jogo encaixa muito com o Paulo maldoso O Paulo psicopata mesmo Aquele louco Bandido, criminoso, vilão Se você gosta de vídeo Red Dead Dá um like aqui Curte o vídeo, tá? Os vídeos Red Dead geralmente Tem uma aceitação muito menor do público Porque a galera é acostumada com GTA, né? Então se você gosta do jogo E quer ver ele mais vezes no canal Eu preciso que você dá o like Porque senão o vídeo não entrega direito Aí eu uso o canal Então eu opto por não postar Se quer que posta mais Red Dead Eu preciso de verdade Que você dá o like, tá? Curte o vídeo aqui, ó Sem vergonha Pra ser claro Qual é a intenção com esse prisioneiro? Vamos resgatar ele E levar lá onde que a gente pegou o contrato, sabe? Ele é amigo? Ele é amigo Só que vai ter uns americanos safados ali Que vai tentar abater nós, entendeu? Você vai salvar um amigo Ou vai salvar uma pessoa? Um cliente? Um cliente Nossa, aqui Eu saquei o trabalho dos velhos Toma! Ai, 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 rapaz Toma cuidado Esse cavalo, ele é meio esquisito A prisão é onde? Por aqui? Vamos ajudar eles na missão aqui, né, gente? Pelo jeito Eita Começou Pelo jeito o trabalho deles aí É fazer trabalho pros outros Nossa senhora Com quem? Com quem? Com quem é que não é? Com quem? O que é que passa, Tico? Médico do céu! Onde eu tô? Quem me trouxe aqui? Foi eu, cara. Você achou dois rapazes também? Tico... Dois rapazes com capacete verde? Você estava por aqui, cara. Eu estava tirando por toda a região e entrou aqui dentro. Não, 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 não. Esse rapaz é um cavalo de roboilho. Eu tomei uma bala perdida. Eu estava lavando o acril do cavalo. Quando de repente aconteceu tudo. Acho que eu conheço essa doutora. Ô cara de balde, eu te conheço? Eu não me conheço não, filho. Você é bem parecida com uma conterrânea aqui da região. É. Mas não é ela, não. A senhora fede. Acabou contigo. É, porque eu trabalho muito atrás de tu, pô. Se trabalhar fosse sinônimo de fedor, eu seria um porco. Nossa, Deus. Deixa eu dar um espirro aí. Vai dar um espirro lá. E você desculpa pelo seu cheiro de subarco. É. Ah, cara da noara. Poderia tomar um banho, né? O cheiro de pão embolorado. Eu acho que não está legal. Ela está ferozinha, pô. O cheiro dela não está agradável também. Não estou sendo forgado, gente. Calma lá. Estou sendo sincero. Não sei não, né? Essa mulher está com um cheiro de urina de égua. Vamos lá para o próximo? Eu acho que o tê podia ser um pouquinho mais agradável, cara. Porque foi ela quem... E o cheiro dela podia ser agradável também. O erro desse ano, do século XX, o problema é esse. Ser sincero demais é errado. Eu acho que o tê está um pouquinho travado, hein, cara? Travado? Exato. Estamos no século XIX ainda. Rapaz, não me corrija. O tê está um pouquinho agitado, hein, cara? O tê está sendo bem desagradável, bem ingrato. Não, não ingrato. Olha, eu quero agradecer por ter me encontrado. Só quero dizer, só entrei em ponto, que essa moça está com um cheiro desagradável. Um cheiro que está impregnando na narina e não está legal. Às vezes pode ser de ô, cara. Não tem de ô, não. É um cheiro de urina. Um cheiro de pipoca. Não sei explicar. Você sabia que pipoca doce já ouviu falar dessa invenção? Não deve ter ouvido. A pipoca doce tem um cheiro de urina? Cheiro de urina, é. Isso. E você come ela? Pipoca? Exato. Não. Não gosto de glúten. Oh, parece um queotinha, viu? Oh, deixa aí, rapaz. Acho que a mulher ali pegou a arma, ficou brava? Eu acho que eu quis ir. É mesmo? Ela está mirando uma arma ali. Olha o rapaz que está atraído. Olha ela, pega aí. Por que ela está brava? Ser sincero agora é errado? Ser sincero agora é errado? A mulher está numa caatinga, desgranada. E eu sou errado. Sim, mas essas coisas nós não devemos dizer para as mulheres. Não pode dizer. Não pode dizer. Eu sempre ouvi. Por isso que eu não convido com ninguém. Por que eu não tenho amizade nenhuma. Porque eu falo mesmo. Compreendo. Olha, Demo. Esse teu cabelo, esse teu chapéu está ridículo. Ganhei de minha mãe, cara. E tua mãe está bem? Não, ela morreu. Ah, sim. Mas não deixa de ser um chapéu horrendo. É, vi mesmo. É da época em que ela dançava no saloon, cara. Saloon? Isso parece um brinquedo, isso. É, cara. Ela ganhou de um cara que ela conheceu numa noite. Ah! Posso ajudar? Posso ajudar? Tô me olhando com um olhar um pouco estranho. Eu falei algo que não deveria? Não tô olhando pra você. Tô olhando de forma só. Ah, a senhora é bem tiradinha, né? É, sim. O que acontece? Mostrana e pondre. Fidida! Fala em inglês. Tico, olha o jogador contigo, velho. Pode falar. Pode ficar chamada de Tico. Isso aí que é desagradável de Tico. Gente, que Tico. Então, me diga... Me diga o seu nome, Brentão, que ficamos mais íntimos. Eu sou o Paulote. Paulote. É isso aí, o Paulote. Eu sou vendedor de terra aqui no município. Não tem nada a ver esse tiro nas costas aqui. Isso aqui é raro. Eu bora perdido. Eu tava lavando acril no cavalo. Tem nada a ver. Não tem nada nenhum com o Cacast. Isso aí chegou aí. Por que tinha tanta gente junto? Porque eu tava lavando acril no cavalo. Chegou umas cavaleiradas lá. Picando bala em todo mundo. Pode tirar a ponta da minha arma. Nem chegue de pau na terra. Não tem nada não, Pai. Não tem nada não, Pai. Não tem nada não, Pai. Atiraram a tua em você, então? Peguei e tomei a bala ali. Fiquei pro meio do negócio. Segurto. Boa noite. Presta esse burro aqui pra mim. Vou dar uma volta pra esse burro. Deixa eu ver como é que ele é. Pera aí. Para de chamar o burro aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí rapaz. Vou dar uma vartinha. Só pode dar uma varta se tentar olhar os Bursters. Se eu ser lindo. Vou chamar uma vartinha aqui no burro. Pera aí. Pera aí. Pera aí. E aí. Lagem deそれは. Mar invaded já presenção well traía de. Pera aí. Não, não, não. O blably aqui fazendo espirinha mas do retiro. Eu não sei." Não, não! Pera aí. Tem gente logo um burro. Entra aí, de acordo. Você vai ter um burro está muito pouco elevado. Passa e chegando hoje na hora. Toma! Toma! Você me machucou? Tem um doente! Tem um doente, você me feriu! Olha o que você fez comigo! Olha o que você fez com a minha cara, cara! Olha o que você fez com a minha cara, cara! Ninguém pode mexer com a Juscelino! Você me fez com a minha cara, cara! Você me machucou todo! Eu não vou fazer nada com o que não! Eu não vou fazer nada com o que não! Cadê o Juscelino? Cadê o médico? Cadê o médico aqui pra me dar um negócio aqui? O médico já não tá mais aqui, hein, cara! Tu mandou ele embora! Vem cá, Juscelino, meu filho! Você fez comigo? Não tem vergonha na cara, não? Juscelino é da família! Ninguém é o fã da Juscelino! Cadê o filho? Se você não hearsse de uma mulher! Tira aí! E prohalha! É o Paulo! É o Paulo! Tá me escutando aí, ô, Pocó? Ô, tava aqui me recuperando. Quem que é você? Eu sou o Rei Biridinho, de Azulão III. Ah, tava esperando amanhecer o dia. Tá com medo de andar na rua, hein? Eu não tenho medo de nada, não, ô sujeitinho medíocre. Medíocre? Medíocre, paiaça. Rei, você tá falando com o Rei. Rei? Rei do quê? Rei Biridinho III. Isso aqui tudo é meu. Essas terras todas, olha pra lá. Tudo meu. Azar o seu, rapaz. Você tá vendo? Tô com uma coroa. Azar o seu, rapaz. Ela falou porcaria pra mim aqui, rapaz. Porcaria não, tô falando a verdade. Eu, Rei Biridinho. Eu vou ouvir uma briga, ontem à noite. Tava todo lascado, precisei sentar aqui pra melhorar. E esse cavalo aqui, ô? É meu cavalo. É meu cavalo, viu, seu... Amargurado. Bonito mesmo. Amargurado não. Aquele dia em jesmo, terceiro. Um cabalinho bonito. Obrigado pelo cavalo, viu? Ô, ô. Não, pera aí. Vai roubar o... Tá vindo atrás. Nossa, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaz. Pera aí, é brincadeira. É brincadeira, não precisa disso não. É brincadeira. Olha... É brincadeira, homem. Isso aí é pecado, viu? Você não quer os desaguentamentos? É brincadeira, homem. Não roubarás? Não matarás. Eu também já ouvi isso. Não te conheço. Não sei quem você é. Não sei se você é rei. Mas se é... Era. Rapaz do céu, que tá meio malado. Ô, gente, aqui é tudo interpretação, tá? Tudo frase de efeito. Não vai levar mal, nada, nem distorcer tudo. Os meus RP de psicopata aqui não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Já avisando que tem gente que é meio doido. Tá? Eu não sou conivente com o que eu faço aqui no jogo. Mas aqui eu entro no personagem mesmo, rapaz. Eu sou chato, provoca e mexo com os outros. É tipo um cara mal amado mesmo. Não tem amizade, não tem amigo. É todo duro. Sacana, assassino. Preciso de um cavalo, cara. Onde eu acho um cavalo aqui? Eu precisava mesmo, era de um emprego aqui. Toda vez que eu entro aqui no jogo, eu acabo seguindo uma linha de palhaçada. Ficar encarcenando a vida dos outros. Mas... Tá na hora de arrumar um emprego, não tá? Não. O que passa aí, ô Paulito? Tá procurando confusão por aí. Você parece aquele cara, mas não é ele? Que cara, digo? Eu tava andando com um sujeito igual você, desse jeito. É, nada. Mas aí, a gente recebeu bala dos prisioneiros. Que prisioneiro, cara? A gente foi soltar um prisioneiro. Eu e mais dois. Ah, compreendo. Com o mesmo chapéu que o teu. O mesmo chapéu peguei no chão ali. Quando você cansou confusão, todo mundo saiu correndo aí. Que hora? Agora pouco, vamos descer a tirana no Chico ali, ó. É, então é você mesmo. Tava só confirmando o seu ser ali, que tava chamando de Chico. Não é o cara. Não é amigo. Era o prisioneiro e não quis dizer. Então não era você mesmo, né? Tá bom. Olha, é um homem morto aqui. Tá morto? É, esse daí tu não lembra não, hein? Tá morto mesmo, rapaz. Não, eu não lembro. Lembra de quê? Conhece um cara chamado Chávez? Não. Esse daí teve o piripaque do Chávez, cara. Eu parei com esse negócio de ficar matando agora. Ela parou, hein? O único que eu matei aquela hora nem foi de propósito. Mas virou, mexe e acaba dando vontade. Mas... Agora eu erro, Machado. De vez em quando dá vontade. Não, a vontade já passou. Você não viu que eu errei o Machado ali? Errou e passou a vontade. Foi de propósito. Inclusive, deixa eu pegá-lo. Toma! Não precisa, não precisa, não precisa! Não precisa, não precisa, não precisa. Cara, eu fico realmente tenso nisso aqui, viu? Esse foi o fim de Paulo Plínio. Um homem que apenas queria arrumar um emprego. Ele queria trabalhar, mas foi interrompido por alguém que ele não fez nada. Bom, tem que aceitar, mexer com todo mundo, né, cara? Eu não vou falar que eu não mexi. Eu mexi, é. Eu mexi. Eu mexi, é. Eu mexi. Legenda por Sônia Ruberti